Você tem noção o quanto eu tenho de amor, o quanto tem amor nesse coração aqui ó, que pulsa por você, eu trago todos os dias uma palavra pra te inspirar. Quantos são os casos de pessoas me escrevendo, dizendo, meu relacionamento da Alcide tá difícil, eu tenho hoje uma reflexão pra você. Mas antes, a origem da devoção a esse título de Nossa Senhora começou na França. Era muita gente pedindo, Nossa Senhora, me ajuda a resolver o meu problema, minha dificuldade. Olhe bem pra essa imagem de Nossa Senhora e qual é o título dessa imagem de Nossa Senhora. Se você acertar, você entra em contato com a gente ó, pelo nosso WhatsApp que vai aparecer agora. Aqui eu tenho um terço todo especial ó, e esse terço todo especial aqui, eu quero que seja presente pra você. Vai estar aqui ó, esse terço especial está aqui. É presente pra alguém que vai entrar em contato com a gente, que vai dizer assim, E eu quero participar, você quer participar, venha com a gente. Porque agora, vem a minha reflexão. Se prepare, porque essa reflexão vai cair na sua alma, no seu coração. Vai lá. A reflexão que eu quero trazer hoje pra você. Casal que se ama, também discute. Minha gente, tem muita gente me escrevendo, falando sobre as brigas que tem. Eu quero te dizer uma coisa com toda a clareza do mundo. Brigas sadias não são sinais de futura separação. Todo casal tem seus momentos de desentendimento. Mas é preciso estar atento. A briga, quando é persistente, muitas vezes por banalidade, pode ter, no fundo, uma motivação muito séria, muito grave. Então, não adianta dizer assim, Dalsides, no momento de irritação, eu falo tudo aquilo que eu penso. Imaturidade se chama isso. Mas, Dalsides, eu tenho um mau humor, e ali então eu estrago todo o ambiente. A gente sabe que na hora da raiva, o sangue quente, fica quente, né? Ferve, a gente costuma dizer. E a gente cai no campo das acusações, das críticas, e a gente vai piorando a situação. Então, você vai fazer um exercício. Antes de reclamar ou acusar o outro de alguma coisa, você vai se colocar no lugar dessa pessoa. Felizes os casais que, em vez de trocar as acusações, dizem assim, calma lá, esse não é o momento de dizer nada. Vamos fazer silêncio agora, depois a gente volta nesse assunto. O que cada um deve e pode fazer pelo relacionamento? Comece a mudar por você. Não comece a colocar a culpa nos outros, seus descontentamentos, suas frustrações. Acabe com a ideia de que o outro é responsável pela sua felicidade. Isso não é verdade. Só você, a maneira como você lida com os fatos, com os acontecimentos, é que vão poder trazer a verdadeira felicidade ao seu coração. Eu queria que hoje você rezasse por esse alguém que, muitas vezes, você tem até dito, ó, eu não sou feliz por causa dele. É ele a causa da minha infelicidade. Eu quero rezar por você, eu quero trazer suas intenções, seus pedidos. Nós temos aqui três envelopes. Você pensa em um número. Número 1, número 2 ou número 3. Qual é o número do envelope que você quer? Ó, se você falou número 1, eu quero que essa mensagem aqui seja para você que falou número 1. Ou então, para você que não disse número nenhum e disse, Dalsídez, eu estou aberto. Pode escolher o que for aí. Livro do Eclesiástico, capítulo 4. Lute sempre em favor da verdade e Deus, o Senhor, lutará ao seu lado. Não deixe que um tolo mande em você. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Em outras palavras, minha gente, não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Será que você que está aí precisando ter um encontro com a misericórdia de Deus? Será que não chegou o momento de uma confissão? Será que não chegou o momento de se encontrar com o coração de Deus? Será que não chegou o momento de você abrir esse coração e falar, Senhor, eu estou precisando. Vem meu socorro, Senhor, conduza-me, guia-me, eu quero a verdadeira felicidade. Será que hoje essa felicidade pode chegar ao seu coração? Claro que pode. A paz pode chegar ao seu coração? Claro que pode. Me deixa rezar com você. Hoje a nossa novena, eu quero rezar de forma especial. Maria, passa, passa na frente. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar Eu quero muito rezar por você Eu quero muito colocar suas intenções Eu quero muito a sua felicidade Pode confiar Cada palavra que eu digo aqui É pra chegar ao seu coração Transformar esse coração Te colocar em pé novamente Fazer você olhar pra frente Desafiar esse seu coração, essa sua alma Pra ser mais de Deus Daqui a pouco Mas antes, uma mensagem Dalsides, estou em um relacionamento muito difícil Temos um filho de dois anos que carreguei e criei sozinha Mas agora, o pai veio morar conosco Ele me trata mal Me ignora Não conversa comigo E sempre me traiu Ele trabalha direto e dorme várias noites fora de casa Quando eu encosto no celular dele Ele corre, como se quisesse esconder algo Eu gosto muito desse meu companheiro Me dê uma palavra Meu anjo, claro que eu vou dar uma palavra Ou melhor, eu vou começar com uma pergunta Qual a razão de se manter em um relacionamento assim? Como você pode gostar de alguém que trata você dessa maneira? Independentemente de ser pai do seu filho, hein? Pra estar com esse homem Pelo que eu percebi, nem casados vocês são É preciso que vocês se respeitem Pra então, ele respeitar você Você começa se respeitando Você não aceita qualquer coisa Pelo que você me conta Ele pinta e borda Faz o que bem entende Passa por cima de valores E ainda você acolhe de braços abertos Resignada Que tal olhar mais pra você mesma, meu anjo? Cuidar mais de você mesma? As pessoas só fazem conosco O que a gente permite que elas façam Você precisa se amar mais Você precisa rever sua tolerância E se posicionar De forma diferente Nesse relacionamento Pra que esse parceiro Enxergue você De uma outra forma Trate você Da forma como você merece Não de uma forma abusiva Você nem se casou com ele Não há laços de matrimônio Então minha filha Reflita Pense Faça a sua escolha E saiba exatamente O que você aguenta E o que você não aguenta Levar adiante A vida está lhe dando Uma oportunidade A oportunidade de escolher Não perca essa oportunidade Eu queria muito, muito, muito Que você olhasse com carinho Com afeto por você Porque se você estiver bem O filho que você tem Vai perceber que o coração dele Também estará mais feliz Meu anjo Se é pra ter alguém ao nosso lado Que esse alguém Seja pra nos fazer seres humanos melhores Não pra esse alguém Tripudiar sobre nós Você não merece isso Eu te desejo Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Dalsídio Repetir uma coisa Você vai sentir uma paz interior Uma serenidade interior E a certeza de que o carinho dos céus Virá sobre você Sobre sua casa Sobre aqueles que você ama Já já Você que está agora Você que está agora me acompanhando Seu terço está bem pertinho Da sua televisão Eu estou falando porque O meu terço já está aqui Mas daqui a pouco Eu vou pegar esse terço Aqui nas mãos E eu vou rezar por você Eu vou pedir Graças e bênçãos Por você e pela sua família Mas eu tenho também Olha Um outro terço aqui E esse terço aqui Eu gostaria que fosse um presente Um presente pra alguém Tem o nosso WhatsApp Que vai aparecer daqui a pouquinho Mas ó A devoção se espalhou Por Portugal Inclusive Pedro Álvares Cabral Era devoto Desta Desse título De Nossa Senhora Segundo a história Essa imagem foi exibida Nas missas Do descobrimento Do Brasil Dizem Então eu gostaria Que você olhasse Pra essa imagem E falasse Dalsides Eu já sei Já sabe Entra em contato com a gente Manda o WhatsApp Que eu quero falar com você Estamos ao vivo Para todo o Brasil Um minuto de intervalo E eu estou de volta Vai E eu estou de volta